Continuar falando sobre orçamento, mas orçamento federal, existe um impasse em Brasília para essa aprovação que foi feita desse ano, né? Esse orçamento foi aprovado no Congresso e agora precisa da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Vamos conversar com ela. Thaís Herédito estava com saudades, viu Thaís? Eu também, estava muito. Thaís, a gente fica nessa discussão, né, política, ah, mas tem que aprovar isso, aquilo, para as pessoas comuns. Como que essa discussão afeta essas pessoas? Marcela, o orçamento é autorização para o governo fazer os seus pagamentos, né? Ele está operando ali num esquema de emergência, porque a gente entrou no ano sem esse orçamento aprovado, que aconteceu poucas vezes nos últimos 30 anos. Então, essa autorização é que permite o governo, por exemplo, pagar o Bolsa Família, pagar o programa de software da Receita Federal. Vocês estavam falando agora sobre a restituição do imposto de renda, fora os outros pagamentos, as despesas obrigatórias. O governo tem um orçamento que vai sendo gerido ali de acordo com a arrecadação e esse impasse acabou sendo criado. Então, sem um orçamento aprovado, sancionado, legalmente, legítimo pelo presidente da República, essa gestão, ela piora muito e pode colocar em risco o pagamento de benefícios, de programas e também do funcionamento da máquina pública. E tem como salvar esse orçamento, Thais? Tem, tem como salvar com todo mundo que eu conversei no fim de semana, inclusive quem já passou pelo governo, já sentou ali ao lado da Secretaria do Tesouro Nacional, diz o seguinte, do jeito que o orçamento foi aprovado pelo Congresso Nacional, ele contém uma ilegalidade, uma irregularidade, que é permitir corte de despesa obrigatória. As legislações passadas não permitem que isso aconteça. Então, há uma tentativa de convencer o presidente Bolsonaro a fazer um veto parcial e o governo manda um outro projeto para o Congresso Nacional para repor essa despesa obrigatória. Então, não é possível aprovar um orçamento que contenha uma ilegalidade, né? Que descumpre leis que já foram aprovadas. Há uma saída política para isso, para isso os parlamentares vão ter que abrir mão de muito dinheiro de emenda, mesmo que haja um acordo para esse valor, a maior defesa, tanto entre quem já passou pelo governo e quem entende e acompanha as contas públicas, é de que o presidente da República não pode sancionar um projeto que tem um defeito ali de origem, que é uma ilegalidade.